Música Na manhã desta sexta-feira, dia 15 de março, foi realizado aqui no bairro da Vila São João em Bacabal Uma caminhada contra a dengue Sabemos que ultimamente aqui no nosso município o índice de dengue vem aumentando a cada dia que passa Por isso, as secretarias de educação, assistência social, secretaria de saúde e prefeitura municipal de Bacabal Realizando essa caminhada para conscientizar a população bacabalense E os detalhes você acompanha a partir de agora Música Música O município de Bacabal se vem trabalhando de forma uníssona, né? A secretaria vem trabalhando em parceria Temos aqui hoje meio ambiente, educação, saúde e outras secretarias também que acabam trabalhando junto com a Obras E todo o município, na verdade, trazendo uma ação mais forte, mais incisiva Apesar que essa na verdade não é a única, né? Nós já viemos trabalhando bastante nas redes sociais, através da imprensa, na conscientização, na educação nas escolas Porque nós sabemos, às vezes, que um simples casco de vidro, um plástico, pode ser um proliferador E às vezes nós não temos a consciência real, exceto quando chega na nossa casa, de que uma garrafa, um plástico, um foco de água Pode ser um potencializador para hospitais cheios, maternos cheios e muitas outras doenças Então, além desse trabalho de educação ambiental, de conscientização, é necessário uma ação mais energética Para que possamos, daqui hoje, percorrer essas ruas num ato simbólico, né? E efetivo para que nós possamos estar limpando, diminuindo esses focos, tá? E não também trazendo qualidade de vida, que é isso que o município preza e trabalha para toda a população É uma temática muito importante, principalmente pelo período que nós estamos vivenciando O período infernoso, onde as chuvas caem com mais intensidade E essas doenças sazonais, elas vêm com mais frequência Então a gente veio aqui apreciar e apoiar o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Bacabal A pessoa do secretário James, toda a sua equipe, que está fazendo esse importante trabalho hoje aqui na Vila São João Mas também conscientizando toda a Bacabal, que é importante prevenir Que é uma ação de prevenção, na verdade, que só a prevenção pode salvar vidas Então, mais uma vez, a gente quer aqui agradecer a participação de todos os agentes Envolvidos neste importante projeto Este importante trabalho no dia de hoje, que vai se intensificar nos demais dias Quero agradecer também ao nosso prefeito Ivan Brandão Por ser esse incentivador, esse apoiador E estar sempre se responsabilizando por todas as ações que são desenvolvidas aqui no município de Bacabal Queremos agradecer também aos nossos deputados, o Davi e o Roberto Juntamente com o nosso assessor jurídico, o doutor Emílio Carvalho Que nos apoiam, nos incentivam, nos dão toda a permissão para que essas ações importantes Aconteçam aqui no município de Bacabal E hoje estamos aqui no bairro de Vila São João, justamente porque com o nosso líder A pesquisa foi feita, foi um dos maiores focos em Bacabal E por isso viemos fazer uma caminhada, fazer uma divulgação para a frente É uma orientação justamente para que essa população tenha conhecimento do risco e do perigo Estamos aqui com nossos agentes de comunidade de saúde, com nossos agentes de comunidade de endemias Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação Que mobilizou todo o seu pessoal para fazer esse trabalho aqui justamente com a população Trouxemos duas caçambas justamente para fazer algum tipo de resíduo Que acumule água nos quintais das pessoas Mas o mais importante de tudo isso é orientar a população sobre a importância que é manter os seus quintais limpos Para fazer o combate ao mosquito da dengue